Olá, tudo bem? Iniciamos aqui mais um vídeo-matéria para o Globo Centro-Oeste. Hoje estamos aqui com a Luana, atleta de Karate de Senador Canedo, uma campeã, e com sua mãe, Eudânia. Tudo bem, Luana? Tudo. Tudo bem, Eudânia? Tudo. Hoje a gente está aqui para falar de um campeonato que vai acontecer agora no início de novembro, do qual a Luana vai participar. Ela conseguiu a classificação para participar desse importante campeonato, que é o Campeonato Nacional Interestilos 2016. Ele acontece de 11 a 13 de novembro na cidade de Indaiatuba, em São Paulo. A Luana é a segunda vez que ela se classifica para participar desse campeonato. No ano passado ela participou pela primeira vez e trouxe a medalha de bronze, que é essa medalha que está aqui na mão dela. Aliás, aqui no sofá está a decoração hoje aqui, são as medalhas da Luana, que a Luana tem conquistado ao longo desse tempo que ela pratica esse esporte. Então, como o pessoal dá para observar aqui, ela é uma campeã. E ela está precisando de ajuda para participar, mais uma vez, de ajudar para participar desse campeonato em São Paulo. Assim como no ano passado, ela teve uma... A Eudânia, ela é uma pessoa simples, que não tem recursos para fazer esse tipo de viagem. A dificuldade é grande para os atletas praticarem o esporte. E mais uma vez, a Luana, a Eudânia e sua família estão precisando da ajuda da comunidade canidense, dos empresários, da classe política. Ela está precisando do seu incentivo. Não é isso mesmo, Luana? A Luana é meio tímida, né? Mas ela é boa no que faz, né? Porque é para lutar, né? Certo, Luana? É um sonho novamente ir para São Paulo? É, eu fui ano passado, consegui trazer bronze, e esse ano eu me sinto preparada, né, para trazer ouro. E que eu consiga, né, para até arrumar um patrocínio, ajudei, quero a ajuda de vocês. Para realizar esse sonho, pessoal, ela precisa de ajuda de vocês. Eudânia, o que é que vocês estão precisando? Fala um pouco aí, para a gente sobre... Nós precisamos do apoio financeiro, né, para que a Luana venha conquistar, né, um ouro. Igual o ano passado, ela conquistou o bronze, e eu sei que nesse, ela está preparada para conquistar o ouro. Mas para isso, a gente precisa do apoio de todos. Isso, ela precisa do incentivo, né, dos empresários. Ela precisa de patrocínio, pessoal. No ano passado, quando ela ganhou o bronze em São Paulo, alguns empresários, de muita boa vontade, ajudaram ela a realizar esse sonho. Além do que, levaram o nome deles, levou o nome da cidade, Senador Canedo. O Condomínio Centro-Oeste, o empresário Zé L. Cândido, o Supermercado Prático do Residencial Boa Vista, Souza Contabilidade da Vila Pedroso, o secretário Luiz Becker, a primeira-dama, Eliette Gonçalves, o radialista Alberto Lara, nós aqui do Glob, todos nós contribuímos para que a Luana participasse desse importante campeonato. Mais uma vez, tanto esses que eu citei o nome, quanto outros, se sensibilizarem. Nos ajude, ajuda a Luana a ir para São Paulo realizar esse sonho. Vocês estão vendo aqui, várias medalhas. É uma campeã, mas precisa de apoio. Muito obrigado, até mais. Um abraço.